Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto, nosso programa de debates. Hoje é um assunto não menos importante que os demais que nós já vínhamos tratando ao longo de 2011, mas em especial hoje vamos tratar sobre um tema que há muito tempo o município de Erechim vinha discutindo, que é a questão da transposição do Rio Cravo para o Rio Ligeirinho. Enfim, esta obra que vai garantir a sustentabilidade do abastecimento de água no município de Erechim é uma ação importantíssima para a nossa comunidade e vamos debater esse assunto hoje. Vamos debater, resgatar um pouquinho como que se chegou até essa decisão de fazer essa transposição. Enfim, diversos assuntos relacionados a esse tema estarão aqui na mesa de debates do programa Direto ao Ponto. E para falar sobre isso, nós temos aqui presente em nosso estúdio o gerente regional da Corsã, Rudimar Passalha e também o prefeito municipal de Erechim, Paulo Alfredo Polis, que também já foi vereador e conhece muito bem essa casa. Boa noite, prefeito. Obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, Gleison. Boa noite, Rudimar. É um tema, o tema da água é um tema central, qualquer município aí. Não tem como não discutir desenvolvimento se não tem o tema da água, de energia, comunicações presentes. Então, o nosso maior problema, que eu quero lembrar aqui a população, que quando assumi em janeiro de 2009, nós assumimos com racionamento. Enfim, é um... Temos uma estiagem ali de 2008, com o público. E aí a população cobrando, porque nós anteriormente, em 2004, 2005, também tínhamos passado por um racionamento. Passamos um racionamento maior ainda, né? Em 2005. Em 2005. Em 2005. E aí nós tínhamos que começar a resolver esse problema. Começamos as tratativas com a Corsã, o município... E o município, Gleison. O município, nós tivemos uma atitude corajosa na época, porque imagina fazer um plano de saneamento, ou o município fazer. Porque até então, quem fazia o plano de saneamento, ou era a Corsã, ou era, em outros municípios do Brasil, a iniciativa privada. E o município diz, não, nós vamos fazer um plano de saneamento. Para quê? Para que o projeto fosse do município. Nós precisamos disso aqui para resolver o problema da área. E começamos a sentar com a Corsã. Olha, a transposição do Urocrav tem que ser imediata para a questão, principalmente, de segurança em momentos de estiagem, como o que estava acontecendo. Porque até então, o município de Erechim se dava uma estiagem muito forte. E, já, já, por quê? Porque, os rios que abastecem a barragem da Corsã, são rios que não têm muita vazão. Então, nós precisávamos até, a própria Corsã já tinha esse estudo, que era de 20 anos, que dizia que a transposição do rio Cravo iria resolver por um período aí de 20, 30 anos. Mas o município não tinha nada. O município, é a mesma coisa, tu ter a casa e não ter o projeto da casa. Não tem como nós. E aí, nós elaboramos esse plano de saneamento, discutimos com a sociedade, fizemos diversas audiências públicas, levamos o tema para o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, que tem 42 entidades envolvidas. O Fórum da Água se organizou, então, através de sindicatos, através do próprio pessoal da Corsã. E começamos as discussões, dizemos, olha, nós chegamos ao limite, chegamos ao limite de dizer para a Corsã, olha, se vocês não têm condições de fazer esse plano de saneamento, nós vamos procurar uma empresa que faça isso. E aí o senhor quase foi expulso do Partido dos Trabalhadores. E aí, não chegou a tanto, mas o que acontece, nós, enquanto gestores, e está aqui o Rudimar sabe disso, até porque ele também foi vereador no município que ele veio, de Campinas, eu sou, eu quero dizer o seguinte, quanto gestor, você tem que, chega um momento, o momento para ganhar a eleição, é uma coisa, agora o momento para fazer gestão do teu município é outro. E foi esse momento que eu me encontrei, de igual, nós temos que resolver o problema para os 100 mil habitantes. Então, a Corsã tem condições de fazer isso. Durante o governo Ieda, que eu fiquei durante dois anos no governo Ieda, a direção da Corsã aqui, eu quero dizer, foi muito intransigente com relação a isso. Tanto é que as propostas que vinham para o município, e o Rudimar nem estava aqui, mas as propostas que vinham para o município eram de um terço do que estava no plano de saneamento. Na verdade, olha... Plano de saneamento feito pelo município. Feito pelo município. Olha, nós vamos resolver um terço do que vocês precisam. Não, peraí. Então, não. E aí, nós começamos, na nossa linguagem, esticar a corda. Negociação é isso. Olha, eu tenho aqui o plano, como é que tu vai fazer a minha casa? Vai deixar sem o teto? Vai deixar sem as paredes, as laterais? Nós precisamos disso. E aí, o pessoal mais ligado ao partido, num dado momento, me questionava, escuta, mas vai levar mesmo ao limite? E nós íamos levar ao limite. Porque nós tínhamos que resolver... O senhor estava determinado naquele momento, não é? Nós tínhamos que resolver o problema mesmo. Só que aí, quando o governador, então, o candidato Tarso, ele disse, olha, eu sei do problema que tem aqui a água, eu sei que nós temos condições, a Corsã tem condições de fazer uma proposta melhor, aí nós recuamos, disse assim, olha, logo no início do ano, no primeiro, segundo mês de governo, vieram aqui os... veio aqui, inclusive, o Marcel Frisson, que é o secretário de saneamento do Estado, junto com o presidente da Corsã, e disse, olha, nós vamos elaborar uma proposta, eles me dão um mês que nós vamos fazer. e fizeram uma proposta. A proposta ficou dentro do que o plano de saneamento tinha proposto. De imediato? É, eles colocaram algumas coisas, inclusive, conversar, dizer para a população que é o primeiro, a primeira proposta da Corsã, o primeiro contrato que vai ter um gatilho de segurança, ou seja, a Corsã vai depositar, enquanto tiverem as obras aqui, 500 mil reais, todo o mês, num fundo municipal, que será gerenciado por nós aqui da comunidade, né, para garantir as obras. Ou seja, isso é um fato inédito, pela importância que o município de Elixim tem dentro desse contexto. Porque nós ficamos muito tempo sem investimentos, e aqui eu não tenho nada contra, eu sempre tenho dito isso, contra a instituição Corsã, contra os funcionários da Corsã, contra quem tocou essa empresa até agora. Agora, a direção da Corsã, eu não tenho saudade nenhuma da gestão passada aí, porque, para nós, foi um momento terrível, terrível. E aí, quando nós tivemos o plano de saneamento, e tivemos esse, olha, esse acordo que foi feito junto com o secretário de Estado, junto com o presidente da Corsã, junto com o Fórum da Água, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, diz, olha, nós conseguimos atender ao que o plano preconiza. Então, não tenho porquê, porque a água é um bem universal, não tem como, se eu tiver condições de deixar, se eu tiver condições de deixar como pública, para mim, até pela minha própria concepção, não por ser petista, mas por ser um cidadão que entende a água como um bem fundamental. Há quanto tempo esse problema, assim, na sua visão, vinha sendo latente? Olha, ele se agravou, ele vem de 20 anos, né, mas ele se agravou muito nos anos aí, de 95 a 2005, aí foi um, por causa de, por quê? Porque, basicamente, todos esses rios que abastecem, o pessoal começou a plantar, começou a tirar as florestas ao redor, e aí, é lógico, a captação de água começou a aminguar, né, e aí... A reserva. A própria reservação também da água ficou um problema seríssimo. Então, o que acontece? Como é que tu faz? Tu tem que transformar o outro rio para cá. E qual o rio que tem invasão para isso? É o rio Cravo. Tem que ter invasão, que a própria Corsão já tinha um projeto em cima disso, e o nosso plano de saneamento veio disso e isso, e diz, olha, nós precisamos que seja transposto o rio Cravo para a segurança nossa. Então, isso é muito importante, lembrar um pouco do que aconteceu antes, e nós tínhamos passado por duas... Até chegar aqui, gente, foi um caminho longo, foi noites mal dormidas da nossa parte, porque tu tem um choque, um choque ético, moral, de dizer assim, olha, tu tem um problema para resolver, e por outro lado, tu sabe que a água é pública, e eu gostaria que continuasse pública. E como é que faz isso se a Corsão, no primeiro momento, disse que não poderia atender, no ano passado? Poxa, isso aí é uma coisa que, para mim, eu vou dizer, Gleice, olha, a maior, a atitude mais firme do que eu tive em todo esse período, foi esticar a corda nesse limite, porque eu sei que ia dar um transtorno danado dentro do partido, agora, também ia dar um transtorno maior na sociedade, maior na sociedade. E estava tomando pau direto aí, de fora, né? É, então tu sabe como é que é. Mas foi isso, lembrar um pouquinho da história é importante para saber como é que chegamos aqui agora à obra, enfim, à licitação. gerente regional da Corsão, Rudimar Passalha, até se chegar, então, já que estamos falando um pouquinho, né, desse momento aí, como é que você observa essa situação aí, a participação da Corsão agora, nesse projeto que está prestes a iniciar? Boa noite. Boa noite, boa noite, perfeito. dizer que a partir do novo governo, que assumiu em janeiro, de fato, passou-se a Corsão a tratar a Erixim de forma especial, né, um pouco pela história e pela dívida que a Corsão tinha com o município, né, e pelos compromissos assumidos também com a administração municipal. A Corsão passou, então, a ter uma outra visão, né, no sentido de fortalecimento da empresa, né, junto à comunidade, tratar a localidade, mais especificamente, sair um pouco de dentro do gabinete lá de Porto Alegre, e ir aos municípios em busca dos problemas que cada município tem. Isso que ele está falando, isso que ele está falando é importantíssimo. Sair de dentro do gabinete e olhar onde... E virem louco, né, ver o programa. Porque a primeira, quando eu assumi, a primeira, não me atendiam os telefonemas, diretor, presidente, não atendiam, nós aqui com o problema de... E a população não vai lá no diretor, no presidente da Corsão. Ele vem aqui no prefeito. Ela faz. Por isso que ele está falando, essa mudança do foco da direção, de se aproximar da comunidade, isso para mim foi fundamental nesse processo da Corsão. Eu acho que uma das dívidas, que o senhor citava antes, uma das dívidas que a Corsão tinha para a comunidade de direitos de imidência era exatamente isso, né? Não vir até aqui, e eu me lembro porque eu acompanho diversas audiências públicas onde era convocado o presidente da Corsão, em direção, enfim, e não comparecia. Acho que essa dívida aí, me parece que agora começou a mudar. Nesse período de menos de um ano, o presidente Arnaldo teve duas vezes aqui, o diretor de operações Estote teve duas vezes. Duas vezes o secretário. Duas vezes o secretário de Estado. Só nesse período aqui, então, para dizer como mudou o foco. E não é em Elixim especificamente, eles estão indo para todos os locais no Estado onde tem problema. E isso, se você analisar, não deixa de ser uma obrigação, né? Sim. Que deve ser... Mas, continuando. Na verdade, assim, a comunidade de Elixim e toda a comunidade gaúcha entende que a água, por ser um bem essencial para a vida humana, ela deve continuar pública, prefeito. E a comunidade de Elixim também entende dessa forma e por isso a grande dificuldade de dialogar com o prefeito, com a sociedade, enfim, e com o problema que tinha aqui no município de Elixim. Está de parabéns o prefeito, está de parabéns a administração, da forma como conduziu e da forma como se teve esse desfecho final. O município de Elixim está de parabéns. O contrato de programa vai ser assinado, já tem um acordo, já alinhavado, né? Não é somente a transposição do Rio do Cravo, que representa 32 milhões de reais, mas sim um contrato muito mais amplo, que chega a 260... E 4 milhões. E 4 milhões de reais, um investimento... Em 25 anos, nos próximos 25 anos, né? E aí contempla saneamento também, né? E essa parte de saneamento. Um investimento que a Constituição estará fazendo no município que nunca, eu acho, ocorreu, um investimento dessa magnitude, né? Que vai não só resolver trazer a solução para a falta de água em períodos de estiagem para o município de Elixim, mas também vai, ao longo do contrato, tratar o esgotamento sanitário de todo o município, né? Atendendo a legislação, atendendo a necessidade da comunidade, os órgãos ambientais, enfim, que caminha para que se trate esgotar o esgoto produzido pela sociedade, porque a gente conserva de uma forma meio ambiente e dê mais segurança à comunidade no todo, né? Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. E olha, depois do intervalo, então vamos partir aqui com os nossos convidados para a questão específica da obra, enfim, o edital, quanto vai ser o investimento, exatamente, o que envolve as questões técnicas, a própria burocracia, o tempo que se prevê para que essa obra seja executada. Tudo isso e muito mais vamos debater logo depois do intervalo aqui no Direto ao Ponto. Já voltamos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o nosso programa Direto ao Ponto. Hoje debatendo um assunto importante. A transposição do Rio Cravo, essa obra que vai garantir a sustentabilidade do abastecimento de água no município de Erechim, anunciada há poucos dias, o lançamento digital. Hoje estamos debatendo essa questão com a presença do prefeito Paulo Alfredo Polis e também do gerente regional da Corsã Rudimar Passalha. No primeiro bloco fizemos um resgate de que forma chegamos até essa situação, os problemas que o município de Erechim enfrentou a ponto de ter que tomar essa decisão, uma decisão que há muito tempo vinha sendo estudada. Agora vamos passar especificamente para a execução desta obra, prefeito. Quanto tempo, quanto de investimento será necessário? Falar para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, assim, para a comunidade entender, o primeiro passo desses investimentos, eu quero lembrar que ainda o contrato do município de Erechim com a Corsã está alinhavado, está feito, o tema jurídico está todo acertado, só que eu assumi com a comunidade e com a Corsã que eu só iria assinar esse contrato quando a obra de transposição do Rio Cravo tivesse a ordem de serviço, ou seja, a Corsã dizendo para a empresa pode fazer que está aqui o encanamento, está aqui o recurso, a partir daí, por que a gente fez isso? A gente fez isso para dizer, olha, o tempo conta para a Corsã, o tempo que eles têm que ir atrás para fazer com que isso aconteça da forma mais rápida possível. Bom, primeiro passo, foi licitado a obra do encanamento, são 9 milhões de encanamentos e já foi licitado, comprado e agora, segundo o próprio Rudimar está me dizendo aqui, diz que agora no final de janeiro já chega a parte do encanamento. Começa a chegar. Começa a chegar agora a parte do encanamento. Segundo... Tubos de fel fundido, né? Exatamente, que é para a colocação para transpor do rio Cravo para a barragem da Corsã. A segunda parte, a segunda parte é a obra física, a obra física, que é as escavações para a colocação do tubo, dos tubos, dessa tubulação aí. E aí foi lançado o edital na semana que passou. Essa é a parte que foi lançada, porque aí com isso, já dentro do próximo mês deve sair a empresa vencedora e com a tubulação já comprada e com a obra sendo licitada já pode começar a obra em si. E a terceira etapa é a parte do barrajamento. Barrajamento tem a parte elétrica que é complexa, não é uma coisa simples, né? Nós estamos falando aqui de captação, são lá 16 quilômetros daqui, né? 16 quilômetros. 16 quilômetros daqui, para a comunidade entender, nós vamos transpor de 16 quilômetros para cá. Tudo através de tubulação. Então vai ser feito o barrajamento e através, então tem que ter toda uma parte elétrica bem dimensionada para que isso aconteça de uma forma tranquila, segura, e que essa é a terceira parte. Então, nós terminamos a segunda parte, já quando começa a obra já licita a terceira, que é a parte da barragem. Então, é um processo, por isso que quando tu começa uma obra dessa aqui, não tem, sabe, tu parar e para depois começar, não. Quer dizer, são 16 quilômetros de escavações que vai ser, que vai ser. Onde terão que ser bombeado por 10 quilômetros a uma altura de, seria uma cota de 790 metros. É, então imagina, porque depois ele vai daí por gravidade. Por gravidade, né? Então, não é simples, é complexa, mas a gente sabe que é para resolver o tema. Técnica enorme. É uma obra grande de engenharia. E aí, nós estamos falando aqui também de desapropriações, porque eu quero lembrar a comunidade que vai passar, inclusive, pelo município de Paulo Bento, que nós já conversamos com o prefeito de Winske, que foi, inclusive aqui, falar de público, foi muito prestativo, nos ajudou bastante, só que não é só a parte da prefeitura, vai ter a parte das desapropriações de particulares. E isso é uma negociação que... Por isso que... Ah, verdade. Aí, aí o negócio começa complicado. Porque aí o pessoal diz, não, mas é da parte da Corsã, aí tem o município envolvido, então daqui a pouco eu posso conseguir algum valor a mais, que a comunidade tem que entender que isso é uma obra que nós estamos falando, é uma obra pública. Tanto é que o recurso que vem daqui, esses 32 milhões e 400 para fazer essa obra, 32 milhões e 400 é o global da obra. O recurso já foi assinado da Corsã com o governo federal, com a anuíça do município em 25 de novembro, faz um pouco mais de um mês que foi assinado. Então, a Corsã corre contra o tempo, corre contra o tempo, o município de Erechim está trabalhando o que pode com a procuradoria jurídica, com as secretarias, para auxiliar a Corsã a fazer essas desapropriações. Agora, a comunidade tem que entender que não é o que eu posso me beneficiar por ser uma obra pública. O que eu posso ajudar todo o município de 100 mil habitantes... Você refere especificamente a esses terrenos privados que porventura vai passar... Que daqui a pouco vai passar para você, então tem que entender isso. Agora, eu tenho certeza que daqui a pouco, logo em seguida, a gente vai conseguir isso, porque se não for assim, nós vamos ter que desapropriar, porque o município, o Estado, tem poder de desapropriar quando é uma obra pública. Uma necessidade pública. Exatamente. Mas a gente não quer isso, a gente quer resolver de uma forma amigável. Como que procede nesse caso, por exemplo, até para a pessoa que está nos assistindo entender, tem um terreno lá, lá em Paulo Bento, por exemplo, e a tubulação tem que passar lá. Não é nem a tubulação, ali é a parte elétrica. Ali é a parte que vai, vamos dizer assim, tem todo um projeto elétrico que vai ter que estar lá na usina para bombeamento de água. onde vai passar ali a rede elétrica. E também a tubulação. A parte hidráulica também. E aí, como é que... Mas basicamente, o que tu... tu tem que chegar, tem que conversar com a pessoa e dizer, olha, quanto é que é o custo disso aqui? Olha, o custo aproximado, porque ele vai perder uma parte, né? O custo aproximado pelo mercado é isso. Aí, se ele não quiser fazer, nós analisamos através de técnicos, né? Olha, o custo da tua terra é isso. Através de um laudo técnico. Laudo técnico. É como se fosse comprar um terreno para a prefeitura construir uma escola. Exato. O custo é isso aqui pela lei do mercado e pelo que realmente... Essa etapa já... Já, já... Já está ocorrendo. Já está ocorrendo, já o nosso procurador junto com a Corsã está indo, fazendo esse trabalho junto. Estão encontrando um monte de... Alguma coisa sempre tem, né, Gleice? Porque quando é obra pública, a coisa sempre... Sempre tem alguém que quer levar algo a mais, né? Do que vale. E às vezes nem é isso. Às vezes é um vizinho que começa a falar olha, tu poderia ganhar mais. Às vezes é um parente que... Agora, basicamente, eu quero dizer que é uma obra de 32 milhões, Gleice, que tem um valor simbólico. Porque há quanto tempo você ouve falar da transposição do rio cravo que vai resolver o problema? Faz seguramente entre 15 e 20 anos que a gente está falando disso. No mínimo, né, todos nós passamos por situações muito desagradáveis quando... Função disso. Função disso, né? Função disso. Então, eu acho que essa questão aí de nós termos água na torneira e num momento de estiagem, acho que isso não tem preço. Leison, e tem um outro fator que é importante falar aqui, Rodemar, que é para a compreensão das pessoas também. Então, nós estamos falando num município que nos últimos 36 meses nós geramos 8 mil novos empregos na cidade de Erechim. Isso é toda a população de Ponte Preta de 4 irmãos e de Ponte Preta, 4 irmãos e Barão do Cotegipe junto. Nós geramos empregos aqui. Acho que até nós. Então, você calcula o que é essa população se as empresas estão trabalhando num limite e água e energia e comunicação. Isso é básico para gerar. A frustração de uma pessoa que vem e se desloca para cá, né? Tudo bem, começa a ter renda e tal, mas não tem aquela questão básica, não tem água na torneia. E moradias. Foram 2.400 moradias construídas em Erechim nesses 36 meses. Imagina, tu tem que planejar para os próximos 10, 20, 30 anos. Os dois novos distritos industriais estão aí. Vamos precisar de muita água. Mas muita água, Gleice. Então, o que acontece? Não é só o valor simbólico que a gente ouve falar agora, o que é a transposição do rio cravo? É nós pensar o município para 20, 30, para 50 anos. Então, isso para mim é essencial. Nós temos que estar presente no município que quer se desenvolver e que tem uma importância regional como a nossa, como o nosso município, como a nossa Erechim. A água é fundamental. Nem falo em... Agora, nesse momento, energia, que energia vai ser um outro ponto. Depois ali podemos discutir isso também. E temos muitos problemas nas propriedades de interior, não é? O senhor conhece bem aqui a região, propriedades, e isso já foi tema aqui de baixo na TV Câmara, propriedades do interior onde os produtores adquirem maquinários e aí acabam não podendo utilizar por... Por questão de energia, Que ela chega com o nível aquém do... Abaixo e aí perdem seus investimentos, produção que se perde. Mas voltando... Prazo, prefeito, dessa obra... Depois da assinatura, da assinatura, da obra física, eles têm um prazo em torno de 18 meses para completar. Então, esse é um prazo que... Imagina, como falamos, 16 quilômetros de... 16 quilômetros... Quer dizer, no melhor cenário, 18 meses, teremos um problema de anos resolvido. Já sendo... Eu quero... Eu vou trabalhar com esse foco. É 18 meses para resolver esse tema. Quando nós assinarmos o contrato, a partir da assinatura do contrato, no próximo mês já é depositado 500 mil reais na conta do fundo municipal para quê? Para garantir a obra. Agora, não é que a gente está aqui para desconfiar da Corsã. Não é isso. Mas o município de Erixim se precaveu e disse assim, olha, nós queremos uma garantia que isso aí... E a garantia é o quê? É 500 mil reais por mês. Durante um prazo mínimo, um prazo mínimo de 64 meses, vai ter isso aí para a segurança do município. Então, quer dizer, nós amarramos esse contrato, para que ele seja um contrato bom para as duas partes. Até então, o município não tinha nenhum tipo de contrato com a Corsã. Era um município... Tinha contrato, mas era um contrato de uma via só. Cujas cláusulas, caso não fossem cumpridas... Não tinha problema. Então, agora nós estamos amarrando, mas além da amarração jurídica, tem o valor financeiro que está na conta ali. Se caso não... A gente... Isso, para mim, é fundamental. Agora, o Rudmar, em termos de volume de água, as garantias, enfim, o que muda essa obra em termos de abastecimento de água? O senhor que é gerente técnico especialista nessa área. Bom, o que dá para se dizer é que a vazão que nós temos hoje do Rio Ligeirinho, do Rio do Cravo e um pouco do Arquífero Guarani também, podemos contar com um pouco também, e alguns poços que temos dentro do perímetro urbano da cidade. A vazão que nos vai dar as águas do Rio do Cravo supera todas essas vazões. e, no primeiro momento, o Rio do Cravo não vai ser feita uma barragem de contenção para reserva, vai ser só feito um barrageamento para captação dessa água, mas que o projeto contempla aí, a partir do décimo ano, a construção de uma barragem de contenção, que daí vai aumentar ainda mais a segurança do abastecimento da água. Fim dado a esta obra agora, essa parte inicial desses vamos colocar nesses 18 meses, se caso o município de Erechim enfrente uma estiagem forte, exemplo daquela lá de 2005, com esta obra haverá ainda possibilidade de racionamento? Tem segurança para isso? Bom, assim, quando falta chuva, em qualquer parte do planeta se corre o risco de faltar água para o consumo humano. E Erechim está inserido no planeta, está inserido no Rio Grande do Sul, não está nunca livre disso. Mas a segurança que nós vamos ter a partir da transposição das águas do Rio do Cravo para a nossa barragem do Rio Ligerinho é muito grande. A gente tem um histórico já, um trabalho, um estudo feito em cima do Rio do Cravo e que aponta uma segurança no investimento que estamos fazendo lá de 32 milhões de reais e que vai nos dar com certeza garantias de que um forte período de estiagem vamos ter água sim, vamos ter água. Mas nunca vamos ter certeza 100% de que não poderá vir a faltar água algum dia. É possível dimensionar o que por exemplo vocês como técnicos consideram um forte período de estiagem assim, quantos meses sem chuva é possível dimensionar isso? Olha, teria que buscar um histórico de estiagem do estado do Rio Grande do Sul mas aqui você tem períodos de estiagem muito prolongado você dá estiagem de forma ficar 20 dias sem chuva no máximo 30 dias sem chuva e se intercala chuvas razoáveis chuvas médias o que se sabe é que durante o verão você tem escassez de chuva isso é histórico no estado do Rio Grande do Sul você tem escassez de chuva agora de ficar longos períodos sem nada de chuva nós não temos até para a população entender Rudimar, eu acho que isso é importante que a água sendo um bem como é essencial parece que só na falta tu realmente vai dar o valor que ela tem então dizer para a população que neste período principalmente pela meteorologia não é o Polis aqui, o Rudimar o Gleis que está falando dizer que nós temos sim que economizar água nós temos sim que evitar banhos prolongados questões de piscinas lavacar esse tipo de coisa calçadas porque ninguém agora nesse período o pessoal diz que este verão vai também ser um verão de pouca chuva então nós temos que ter esse entendimento que a água ela sim para o consumo humano para toda ela não vai faltar agora se nós exagerarmos em questões que não sejam fundamentais então é isso que enquanto prefeito enquanto gerente da Corsan aqui eu acho que nós temos esse dever de alertar a população preventivamente então dizendo vai faltar vai não mas preventivamente é importante o que tu está falando aqui é dizendo assim olha nós estamos colocando aqui dos postos que estão abertos aqui no perímetro urbano nós estamos colocando lá do do ligeirinho do campo do campo mas mesmo assim pela como foi desmatado muita coisa nas margens as frases não tem mais capacidade de absorção de assim de parte de vazão então nós temos que ter cuidado eu acho que isso não é uma questão eu vejo que são dois pontos principais isso não é uma questão assim de incompetência administrativa seja de uma prefeitura eu acho que isso é uma reação do meio ambiente em razão a ação que o homem teve nos últimos anos em que os rios foram reduzidos e automaticamente a água foi diminuindo agora uma coisa é importante que seja dito a você que está em casa todo mundo está vendo que as chuvas estão escassas nesse período então mais do que nunca se faz necessário começarmos a nós termos atitudes diferentes eu gostaria que o Rudmar falasse um pouquinho sobre o que podemos fazer para sermos mais racionais uso da água que atitudes preventivas já podemos começar a ter cada um de nós antes de mais nada eu gostaria de deixar de dizer que a nossa capacidade de reservação Paulo ela foi foi reduzindo-se com o passar dos anos em função da agricultura mesmo da agricultura que avançou muito principalmente se aproximando do leito dos rios que abastece a cidade provocando um assoreamento na barragem e diminuindo nossa capacidade de reservação que seria importante para momentos de estiagem ter uma capacidade de reservação melhor o que vem ocorrendo já a gente procurou usar todos os meios disponíveis e a partir desse último final de semana então começamos a viver um momento de preocupação por quê? porque até então nós usando-se de todos os recursos que se dispõem poços aquifers do campo enfim monitorando de manhã de tarde de noite a vazão atorando o nível da barragem a gente chegou então no final de semana um momento de preocupação por quê? porque hoje passou-se então a sair mais água do nosso reservatório do que entrar então é o momento de nós inaugurar prefeito uma conversa um diálogo com a nossa sociedade com a comunidade preocupado sim a administração está fazendo a sua parte a Corsano está fazendo a parte da Corsano estamos buscando a solução para o problema mas é necessário uma atitude de duas vias já temos tudo encaminhado nesse sentido os investimentos estão garantidos nós vamos transpor a água do Rio do Cravo mas até que isso não aconteça nós temos que então enquanto comunidade enquanto sociedade mudar hábitos a ter mais cuidado com a utilização da água quer dizer o que não se pode pensar é que agora que a obra está lançada isso vai ser refeito agora eu posso gastar a vontade não a utilização racional da água deve ser feita e é uma atitude permanente com certeza independente de obra não ter a obra banhos prolongados a questão de lavar carros calçadas gente não é que tem que ser feito com racionalidade porque o que acontece é um tema que nós vamos ter como reservação como segurança a obra já está encaminhada para acontecer agora a atitude de vida isso é do ser humano nós precisamos ter isso com todos os recursos naturais principalmente com a água e para nós deixarmos um legado para a próxima geração escuta o meu filho os meus filhos eles tem que saber olha gente se tu não pode deixar a água correndo para escovar o dente tu não pode tomar um banho de 10, 15 minutos tem que ter uma lógica assim eu acho que isso é uma atitude proativa que neste momento é importante dizer olha está saindo mais água do que está entrando no reservatório uma coisa simples isso é visível a quantidade de chuvas que nós tivemos nas últimas semanas foi muito baixa e a previsão de chover novamente não é exatamente então é isso não é para assustar mas é por precaução preventivo eu acho que nesse momento a obra vai resolver sim vai dizer olha nós vamos ter segurança agora independente do que for nós temos que ter atitudes eu acho que esse é o momento da comunidade dizer olha cada um fez a sua parte a comunidade agora pode fazer nós todos podemos fazer a nossa muito bem senhores acho que passamos o recado desse assunto que nos propomos a falar acho que passamos as explicações quero agradecer prefeito o senhor ter vindo aqui gentilmente atendido o nosso convite falar um pouquinho dessa obra o Rundimar também parabéns para vocês que estão liderando esse processo eu quero só dar um eu acho que preciso falar isso também até para fechar foi uma obra uma obra coletiva eu quero dizer inclusive esta instituição câmara de vereadores foi fundamental nesse processo participou ativamente das discussões aqui aqui nessa no plenário da câmara nós tivemos discussões muito fortes com relação a isso e o próprio conselho de desenvolvimento o fórum da água os sindicatos porque quando tu fala um tema como a água qualquer qualquer entidade sabe quando qualquer entidade é autoridade não tem que estar ali para defender e essa defesa da água pública com os investimentos necessários foi muito importante para o município do Terex eu, a Ana os secretários os vereadores eu acho que foi um movimento conjunto e por isso que nós conseguimos chegar neste contrato que é histórico para o Terex é histórico para o Terex e eu tenho certeza que a comunidade que está aí nos assistindo vai perceber no decorrer dos anos que nós fizemos algo não para a próxima eleição para as próximas gerações e isso é importante nós temos que independente de quem passar por essa cidade quem tiver nos cargos públicos nós precisamos pensar muito nas próximas gerações tomara que lembre tomara que a comunidade lembre a importância da água não apenas quando ela faltar né mas do uso do solo da energia do meio ambiente enfim esses temas são importantíssimos no desenvolvimento ele tem que ser sustentável e como é que faz isso usando racionalmente os bens que nós temos muito obrigado pelo espaço eu agradeço por isso você de mar da mesma forma nós agradecemos o espaço estar aqui esclarecendo alguns elementos e deixar o recado para a comunidade que economize água economize água que nas previsões pluviométricas não são muito boas e a gente precisa usar lá de forma bem racional muito bem obrigado dado o recado gente direto ao ponto de hoje fica por aqui olha você que tem dúvidas quer mais informações você pode interagir com a tv câmera através das nossas redes sociais arroba tv câmera erechim nosso endereço no twitter tv câmera erechim nosso perfil no facebook e o nosso e-mail tv câmera arroba câmera erechim .rs.gov.br hoje nós ficamos por aqui muito obrigado pela sua audiência pela sua preferência pela tv câmera grande abraço até o próximo programa tchau